Vamos lá, vamos lá. Cara, eu também acho que é uma introduçãozinha para o TORT. Olha, eu vejo o TORT como duas coisas. Primeiro, o TORT serve para multiplicar matrizes e, depois, para fazer otimização de funções quase bem comportadas. Aquelas coisas de ter que ser derivável, a regra da cadeia ter que funcionar, etc. Coisa do Deep Learning. Então, ela traz para a gente essas duas coisas. Claro, ela traz muita coisa boa. Ela traz Deep Learning pronto para a gente usar só plug and play. Deep plug and play. Ela traz GPU para ficar rapidão. Mas, cara, eu, assim, na superfície, essas paradas aqui. Ela multiplica a matriz muito bem e otimiza a função. Um tempo atrás, eu tinha feito um exemplinho que era assim. Imagina que a gente tem uma funçãozinha aqui. Function, x, que é tipo x menos 1. Essa função aqui é legal porque, se a gente fizer o plot dela, é uma parabolinha. Tá? Parabolinha. E aí, o TORT, ele é fera porque ele consegue achar o fundo do poço automaticamente. Se a gente souber escrever, né? E é muito bom. É isso que, aliás, é tudo isso que o Machine Learning é, né? A gente achar o fundo do poço da função de custo. E aí, como que ele faz, cara? É assim, vamos lá. Eu quero fazer o... Tá, eu quero achar o x que minimiza a minha função f. A gente sabe, vendo aqui no gráfico, que é meio, né? Então, o x é como se fosse... Vamos dar um outro nome aqui. Isso aqui. Ai, ai. É que o x, nesse caso, vai ser como se fosse o nosso parâmetro lá do modelo. Nem mudo o nome aqui. Beleza, deixa x mesmo. Bom, mas essa é a ideia. A ideia, tipo, os parâmetros do modelo lá, o x1 até x9, o beta1 até beta9, são os valores que a gente quer encontrar. Nesse caso aqui, a gente quer encontrar o x, que minimiza a f. Tem que ser meio, a gente sabe que ele tem que ser meio. Aí, o TORT, ele fornece umas coisas que é assim, ó. Vamos fazer o nosso x aqui, que vai ser TORT. Aí, tem essa função TORT tensor. Então, aí aqui a gente coloca um valor nada a ver. Sei lá, vou colocar zero. Zero porque é um valor neutro, né? E aí, o pulo do gato está aqui, ó. Requires grade igual a true. Que, mano, simplesmente esse parâmetro vai falar assim, velho. Rastreia esse valor o tempo todo. Fica atrás dele. A gente não está vendo nada, né? Está parado aqui, mas o TORT já sabe, na memória, que esse x, ele é importante. E esse requires grade, quer falar, ele requer gradiente, né? Ele requer uma informação para que eu consiga levar esse valor até o fundo. Então, esse que é a mágica do TORT. Esse negócio aqui de otimizar, é porque ele faz isso. E a gente não tem muito trabalho. Olha a Celinha aí. Ah, Celinha, que bom você aqui. Pelo amor de Deus. Estou falando das minhas coisas de mestrado aqui, Celia. Estou falando de Deep Learning. Mais do que você já está vendo lá. Já está cansado de VSVM, XGBoost, Deep Learning, CNN. Estou fazendo aqui. Bom, então o TORT tem essa magia. Vamos ver como isso acontece. Tipo, qual que é a ideia? X vale zero. Aí, a gente calcula, por exemplo, o f de x. Então, a gente está vendo quanto essa função vale quando o x é zero. Essa função vale zero. Mas será que esse é o menor valor? Não é o menor valor. O menor valor dessa função é menos 0,25. Então, a gente quer achar o x que minimize isso aqui. Aí, qual que seria o próximo passo? Vamos ver o próximo passo. É isso também que eu estou treinando. Tá, o próximo passo é a gente criar um otimizador. O TORT tem vários. Então, vou colocar um otimizador. O otimizador, se vocês procurarem aqui no TORT, tem, eu acho que o Optimizers, Optin, Optin. Que, basicamente, assim, existe um algoritmo, o tal do gradiente decente, que é uma maneira de otimizar. Deriva igual a zero. É, nesse caso dá, né, Vini? Aí, essa funçãozinha aqui é uma mão com açúcar. A gente já sabe que dá para fazer a derivada igual a zero, que é nóis. Só que, no caso do Deep Learning, não é o mundo ideal, né? Vai ter aquelas funções bem cabulosas, assim. E esses otimizadores servem para isso, para a gente conseguir achar esse fundo sem precisar derivar igual a zero ou depender dessas funções bem comportadinhas. E aí, no TORT, o que a gente fala assim? Otimiza para mim os parâmetros que me interessam, que, no caso, é o x. E aí, eu falo aqui, só vou colocar uma learning rate, que talvez isso faça diferença. Vou colocar aqui. Beleza, aqui, aí tem um mundo, né, para descobrir o que é esse Adam, o que é o opt-in, não sei o quê. Mas, no fundo, todos fazem o tal do gradiente decente, que é o grande nome, né? É a técnica padrão para você descer na função. Beleza, aí, uma vez que você tem esse otimizador, ele vai te ajudar a atualizar o x de passo em passo até chegar ao fundo do poço. Ele vai aplicar o algoritmo. Show! Então, até aqui, a gente tem o x, o f de x e o otimizador. Aí, o próximo passo é... Sim, olha só. Aí, lembra que o x tem o valor zero e, dentro do x, tem um valor que chama grade. Porque o otimizador, ele usa duas quantidades. Ele usa o x e ele usa o gradiente do x. Tá? Essas são as duas quantidades que ele usa para saber para onde chegar no fundo. Tá bom? A curva nem sempre vai ser tão bonitinha. Aliás, nunca vai ser, né? Assim como distribuição quase nunca é normal. Exatamente. No livro é tudo tão lindo, né? Aqui também, está perfeito. Mas, na vida real, como é na prática, a teoria é outra, né? Então, tá. Aí, o x tem esse grade. Só que, a gente tem que... O otimizador vai falar para a gente... O otimizador vai usar essas duas quantidades. Só que a gente tem que calcular qual é o gradiente. A gente não sabe aqui. E aí, se a gente fosse fazer na raça, sem o torque, a gente teria que saber qual que é a derivada desse x, segundo a função de custo, etc. Pode ser nada trivial. E o torque vem para salvar a vida. Fazendo assim, f de x, a função que a gente quer minimizar, a gente manda ele fazer o backpropagation. O backpropagation calcula para mim todos os gradientes de todos os parâmetros. E olha o barato. Quando a gente roda isso aqui, nada acontece, nada pisca. Mas, ó, o valor do nosso gradiente no x agora é menos 1. Então, é isso que eu estava falando, que o torque, ele pega o x e fica observando para sempre. É um big brother dos parâmetros. Ele nunca vai deixar de tirar o olho. A gente calculou o backward, agora a gente tem essa quantidade e essa quantidade. É tudo que o otimizador precisa para saber como atualizar o x. E aí que tem esse passo aqui, step, que vai ser o passo... Outra coisa estranha, né? Eu dei um passo, null, beleza, mas olha o valor do x agora. Aí, ó. O valor do x agora é... Caraca, peraí. É zero... Ixi, Maria. É, a representação aqui, eu nem sei se isso aqui é 10 mil, se é 10, se é 0.01. Deixa eu ver aqui. Es numéric... Numéric x. Vamos trazer para o r, né? Sair do c++ lá. Tá. Então, ó, o valor do x era zero, agora é 0.01. Tá? Então, agora a gente estava no zero e agora a gente está no 0.0. A gente pode até plotar aqui, ó, fazer um points de f de x e x. Olha o pontinho aqui. Beleza? A gente deu um passo. E aí, a gente vai ter que ficar fazendo isso aqui o tempo todo. Vamos fazer um forzinho aqui. Vamos fazer um forzinho. Fazer um forzinho. Fazer um forzinho. Deixa eu apagar isso aqui. Então, é isso, ó. A carcaça do Deep Learning é isso aqui. Deixa eu ver o que eu preciso guardar aqui. Esse aqui não. Tá? É... Fazer um for e em um até, sei lá, 100. 100 passos. Dessa treta toda. Dessa treta toda. O x está aqui. O x está aqui. O que mais que a gente precisa? Otimizador. Deixa eu preparar o forzinho aqui para aparecer. Vamos fazer um points aqui. Será que é isso aqui? Vamos, vamos, vamos. Olha lá. Error. Error. Espera aí. Ah, não. É... Preciso fazer isso aqui, né? Preciso avaliar sempre. Isso aqui não precisa. Tá, vamos lá. Vamos de novo. Rodou. Opa, sem pau. Lindo. Por que que não pintou os points? Vamos ver quanto que vale o x. Ih, deu ruim, hein? Deu ruim. Deu ruim. Deixa eu pensar. F de x, x. Deixa eu ver se... Deixa eu refazer aqui. Ó, sem ponto. Sem ponto nenhum. Espera, deixa eu fazer um... Um cis sleep para não ir muito rápido, né? Sleep 0.1. Porque eu quero plotar esses valores aqui. Backward. Parará. Backward parará. Vamos ver se vai... Os pontinhos vão devagarzinho aqui. Cara, tá fora, hein? Tá fora. O que que tá acontecendo? Não tá convergindo. Otimizador. Otimizador x. Requires grade. Será que o learning rate tá muito alto? É, agora tá demoradinho, né? Que tá 0.1. Acho que pode ir mais rápido ainda. Deixa eu colocar 0.05. Eu não sei por que não tá plotando os pontinhos lá. Vamos ver. Ih, tá subindo. Pá. Já sei. É aquele bendito lá, cara. O otimizador tem que ter um tal de 0 grade. Esse troço aqui, eu não sei nem explicar. Eu não sei por que eu tenho que ficar 0. Vamos ver se é isso, né? Tô falando aqui na certeza, mas... Vai saber se é isso mesmo, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Rodou, rodou. Tá subindo. Tá errado. Tá errado. O que tá acontecendo? X menos 1. Puta, velho. Olha só que... Nossa, o cara é new pra pra caralho, velho. Olha o nosso xizinho aqui certo, pô. Tô falando, confia, confia. Vamos lá, agora vai. Ô, Julião, é nóis, hein? Olha que bonito. Olha lá. Tem que parar, tem que parar. Aí, opa, parou. Cara, é isso. Sempre esteve certo. Confia. Aí, ó. Seja bem-vindo, Sede. É nóis. Mas, cara, aqui é R, mas o assunto é o que a gente gosta aí. É só os convinet aí. Aí, a Clarice também é do time... Aliás, só tem galera do Python aqui. Tirando o... E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.